Olá meus amigos, olha o carro, chumarada Tô meio louco, saí pra uma remoada ontem, olha só rastro de destruição Morrendo de sono, não sei lá, tô morrendo, não sei do que, mas eu tô Sei também não, não importa muito do que eu tô morrendo Mas eu tô lá, eu sei também, ai, 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 sei como andamos, né Morre de bluzinho, só na água não vai não Vamos dar, né, parei do 4 por 1, vou pegar a água Você saca, né Achei que não ia pegar Ai, agora eu vou mudar Ninguém é louco Meu Deus do céu, falta muito pro São Paulo aí, né Boa ideia, amanhã tem jogo pra dentro de novo aí da partilhar É molequência É molequência É molequência Descarregando o carro, já. Descarregar que hoje tem jogo de novo. É pra ser uma serventinha pra carregar. Vamos ver o que vai sair. Vamos ver o que vai... O que vai botar pra mais. O que vai botar pra mais. Olha lá. O Marcio mandou atrasar mais dois pallets pra... Se sair sair do carro lá. Meu Deus. Aí eu achei que ia molhar tudo, mas não. Tudo sequinho. Depois de dar umas paradas daquela lá. Fiquei com medo. De molhar. Mas tá tudo ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Olha aí. Deixa o pau pra ter cargo. Quando o cara... Tá com pressa mesmo. Eu não tô com muita pressa. Não tem nada até agora pra carregar. Vamos se... Vamos se... Como é que é? Se poupar, né? De fazer força. Tudo é doido. Ei, jovem. Ó. Tá caindo o mundo aqui em São Paulo, tche. Mas, homem do céu. Aí caiu a árvore aqui na jacupeça e botia. Aí, aí, ó. Cê, tá vendo? Como é que passa aqui agora? Que coisa, não? Aí. Vai arranhar tudo o caminhão, tche. Lula de esgrima mesmo, né? Cê, tá vendo? Tchou, mãe da pegra liso. Tchou doido, Wilma. Ó. Essa pedra de galista ali ó. Tchou doido, Lucas. Tchou doido lá num bébio coe. Que quê é isso? Que tempo mais louco é esse? Tá um solão, é lá um cachumarado, então tá você por aqui ó. E grandeza e desgarrada, agarrada na pista, lua é doida. Parece um vídeo de terror, coiando todo dentro o caminhão, essa borracha do cão. Lua é doida. Parece um vídeo. Parece um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.